Chega de risos, meu! Vai, ok, atenção, ação! Tem que baixar, tem que baixar! Ação, ação! Muito! Olha, no outro dia tive um sítio incrível um visto lá e isto... Vistas em filha são bacias! É algo mais do que há no tempo? Um sítio incrível, uma vista para Lisboa espetacular mesmo! Mesmo mentira, acho que tens lá e... Não, tenho mesmo lá e... Ou seja, foi um sítio Sim